A princesa imperial regente, em nome de sua majestade o imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. Este é um trecho do texto da carta que a princesa Isabel assinou decretando o fim da escravidão no Brasil. A lei foi assinada no Paço Imperial às 3 horas da tarde do dia 13 de maio de 1888. O Brasil realmente é um país racista, por mais que alguns teimam em dizer que não. O Brasil convive com esse câncer que é o racismo. Isso vem lá de trás, isso vem lá da escravidão. É um processo que culminou com o racismo, é vergonhoso. A situação do negro hoje no país não é das mais confortáveis. Como eu disse, algumas medidas do governo vêm sendo tomadas há algum tempo, mas talvez que resolvam o problema de forma pontual. Não está atingindo talvez a raiz do problema. O Brasil foi o último país independente do continente americano a abolir completamente a escravatura. Foi somente nos últimos anos da escravidão no Brasil que jornalistas, profissionais liberais e outros grupos não ligados à agricultura lançaram a tese da abolição sem indenização. Desde os primeiros debates no Parlamento Brasileiro sobre leis abolicionistas, como a Lei do Ventre Livre em 1871, sempre era colocada a questão da indenização dos fazendeiros e de como esta indenização se daria. Para o jovem publicitário Everton, este pagamento é o que hoje chamamos de cotas, mas que na opinião dele ocorre de forma errada. Pego meu currículo, levo. Uma, se o seu currículo é bom, não consigo pagar. Ou, uma, se o seu currículo é muito bom. Então, assim, o que eu entendo? Se eu sou um bom profissional, todas as empresas, eu penso, você quer ter um bom profissional trabalhando junto com você, e não o ruim. Mas por que que não entra? Por que que não consegue entrar? Por que que você não consegue? Em 2013, nós estamos em 2015. Sabe? De lá pra cá, o que eu sobrevivo é porque eu vou, corro atrás, faço um trabalho e outro aqui, de publicidade, que eu faço por conta. Mas trabalhar eu não vou. Então, isso a cada vez me leva a pensar que ainda realmente o preconceito é muito forte. Estatísticas mostram que a mulher negra é mais estuprada e que o homem negro é várias vezes mais assassinado do que o homem branco. Negros e brancos não têm a mesma oportunidade. Isso tem que ser encarado. O primeiro passo para se resolver um problema é você reconhecer que ele existe. Então, tem que se reconhecer que esse país, nós temos, infelizmente, uma parcela da população que é excluída dos bens e serviços, tanto da educação como da saúde. Isso tem que ser resolvido. Isso tem que ser encarado pelos governos. E, no meu entendimento, políticas afirmativas, como têm sido feitas, elas são bem-vindas. Elas são bem-vindas. Mas não basta só isso. Para resolver, de fato, o problema, o Brasil deveria parar para repensar como inserir o negro na sociedade brasileira. O IBGE divulgou dados dando conta que o rendimento do negro ou pardo cresceu mais do que o do branco, mas que este mesmo trabalhador de pele mais escura ganhava, em média, 58% do salário de um trabalhador de pele clara. Dados assim fazem com que pessoas como Everton não sintam vontade de comemorar a data. Não, porque, assim, como que um pai comemoraria sabendo que a mulher está meio grávida? Não existe? Então, essa questão de falar que nós estamos livres e tal, existe o preconceito, ele é maquiado, as pessoas... Aí ficou assim, eu finjo que não tem e você finge que não é preconceituoso. E foi para tentar mudar um pouco desta realidade que o grupo Afra-Chef foi criado. A ideia era que a gente montasse um grupo de pessoas que tivesse a disposição de entender a cultura do outro, seja ela de qual raça fosse, e valorizasse o negro de uma forma com que a gente não... que fosse além das histórias dos livros, sabe? De que o negro só trabalhou lá no engenho, que foi só escravo. Não, que ele tem uma cultura bonita, que ele tem uma história bonita. Ainda que os avanços necessários não tenham ocorrido e a igualdade de fato não tenha acontecido, o fim da escravidão é uma parte da nossa história para ser lembrada com orgulho e como combustível para acabar com o preconceito. O poeta gaúcho Oliveira Silveira disse a seguinte frase, 13 de maio, traição, liberdade sem asas e fome sem pão.